Já aconteceu com você de vestir uma roupa que ficou lindo na sua amiga e quando você coloca fica horroroso em você? Calma amiga, a culpa não está em você. A questão é que aquela roupa não valorizou o seu biotipo, não valorizou a geometria do seu corpo, porque cada um de nós a gente tem um corpo com formato geométrico. Algumas pessoas até criticam a gente ficar falando assim, mas é a forma mais simples a gente entender. Então no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre isso para poder te ajudar a entender qual é o seu biotipo, como que você vai descobrir isso e quais as roupas vão te valorizar ou vão te detonar. Então fique ligadinha, puxe sua cadeirinha, se acende, porque o papo hoje vai ser bem gostoso. Mas olha, antes eu te peço, se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo meu, porque senão o YouTube não vai te avisar. E olha, se você gostar do vídeo, não esquece de curtir. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é importante para o crescimento do meu canal. E compartilhe o vídeo com as suas amigas, porque é só assim que outras pessoas vão poder me conhecer. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, gente, o nosso biotipo não tem a ver com o peso que eu estou, com a altura que eu tenho, sabe? Se eu estou magra ou mais cheinha, não é assim. Existem vários biotipos, por exemplo. Tem pessoas que são ampulheta, que é um corpo mais assimétrico, as medidas são mais ou menos proporcionais. Existem aquelas que são retângulo, existem aquelas que são triângulo, triângulo invertido, oval. Simone, qual que está certo ou está errado? Gente, não tem isso de estar certo ou está errado. O ampulheta é aquele que tem as medidas mais proporcionais. Então, vamos supor, é aquele corpo violão, né? Tem 100 de ombro e busto, tem 80 de cintura e tem 100 de quadril. Então, é uma pessoa que tem as medidas meio proporcionais. Simone, como que eu vou saber qual é o meu biotipo? Eu vou ensinar para vocês da seguinte forma. Vocês podem usar uma fita métrica, e aí vocês vão tirar a medida do seu ombro, a circunferência do ombro, a cintura e também o quadril. Vou anotar essas medidas. Uma outra forma também é vocês tirarem uma foto de uma roupa de academia, de frente e de costas. Pede a pessoa poder colocar o celular bem assim, retinho na sua frente, não colocar muito em cima, nem muito embaixo, para não dar diferença na imagem. E aí você também consegue fazer uma linha imaginária partindo desse osso aqui do seu ombro até o quadril. E aí vai mais ou menos, o próprio corpo já vai dar o desenho para a gente, do formato do corpo da gente, tá? Quando você faz essa reta imaginária, na verdade você risca isso ali com a régua, você já vai ter mais ou menos o formato do corpo que você tem. E aí com as medidas fica mais fácil ainda. O ampulheta, normalmente ele tem as mesmas medidas do busto, né? O ombro e o quadril. A cintura é 20 a 25 centímetros menor do que essas medidas. Então, você tem 105 de ombro, 105 de quadril, ela vai ter 80 a 85 no máximo de cintura. Então, é o corpo ampulheta. Simone, o que que tem de vantagem ou desvantagem no ampulheta? Gente, o ampulheta é o corpo mais versátil que tem. Você pode usar praticamente tudo que fica bonito. Você coloca uma roupa mais soltinha, fica bonito. Você coloca uma roupa mais coladinha, fica bonito. Você usa babado, tudo. O ampulheta, ele é um corpo mais versátil, digamos assim. Mas não quer dizer que existe um corpo errado ou um corpo certo. O certo é você saber qual é o seu biotipo pra você escolher as roupas certas pra você. O legal no corpo ampulheta é você marcar a cintura. Deixe essa cintura bem marcadinha. Porque aí você vai estar valorizando o corpo. E aí, se você usar, por exemplo, muito babado em cima, deixe a roupa mais leve embaixo também. E a cintura marcadinha. Pra valorizar esse formato do corpo que você já tem. Tá? Então, evite colocar roupas muito retas. Porque aí você vai ficar reto, né? Um vestido bem reto. Eu fiz lá no Instagram uma foto onde eu coloquei um vestido todo reto, larguinho. E aí eu fiquei retinha. Depois eu peguei um cinto e marquei a minha cintura. Pra as pessoas verem como que um cinto é um detalhe, mas um grande aliado e valoriza o nosso corpo e faz toda a diferença no visual. Por sinal, eu sou também ampulheta. Simone, se eu não sou ampulheta, não fique triste. Porque existem técnicas que você vai aplicar quando você vai vestir a sua roupa e vai valorizar o seu corpo e valorizar o seu biotipo. Então, por exemplo, o triângulo. O triângulo é um formato que a maioria das brasileiras tem. Por quê? Tem o quadril largo, a cintura fina e o ombro também um pouco mais fino. Então, a mulher brasileira, observe que ela é assim mesmo. É tipo pera, né? Que ela não tem muito busto, ela tem cinturinha fina e tem o quadril bem avantajado. Então, o triângulo, o que a gente tem que fazer? Vocês concordam que o quadril está bem evidenciado? Se a gente colocar essa pessoa de calcinha e sutiã, a gente vai ver o quadril bem acentuado. Então, nós precisamos trazer um equilíbrio pra essa forma. Como que a gente vai fazer? A gente vai trazer volume pra parte dos seios. Então, como que a gente pode trazer volume? Por exemplo, quando você coloca uma blusa ombro a ombro, essa blusa está valorizando o seu colo que está à mostra. E isso traz volume, isso aumenta, sabe? Amplia o seu visual. Então, você pode usar uma blusa ombro a ombro. Você pode colocar babados na parte de cima, porque fica legal, vai trazer equilíbrio pra essa silhueta de baixo. Então, se você colocou babado em cima, não, coloca embaixo. Porque a gente tem que trazer o quê? Lembrar esse formato ampulheta. Tentar reproduzir o máximo que a gente puder pra ficar aparecendo, pra ter uma harmonia no que a gente está assistindo. Então, você pode abusar em cores mais claras em cima e cores mais escuras embaixo. Assim também você vai trazer harmonia. Então, coloca uma t-shirt, por exemplo, branquinha, um tom mais vibrante e a calça jeans escura, mais preta, por exemplo, tons mais fechados, porque também fecha um pouco mais e traz esse equilíbrio no visual. Na brasileira, em geral, a gente tem muitas aqui. Talvez você que está me assistindo seja esse triângulo. Então, a gente vai tentar trazer esse equilíbrio. Uma observação, evite usar calças que têm muito bolso. Tudo aquilo que for valorizar muito, trazer muito olhar pro seu quadril, você deve evitar. Então, por exemplo, usar bolsas na altura do quadril, já tem o quadril, a bolsa na altura do quadril, isso traz mais volume pro seu quadril. Então, tentar disfarçar esse quadril de alguma forma. O blazer, a jaqueta, ou você coloca ela na altura da sua cintura, ou então você coloca ela abaixo do seu quadril, pra tirar o visual do quadril. Um outro biotipo é o retângulo. O retângulo, ele já tem as medidas do quadril e do ombro mais ou menos proporcionais, e ele não tem muita cintura. Uma pessoa que é retângulo, muito conhecida pela gente, é a Gisele Bint. Tá vendo esse mulherão? Ela é retângulo. Não tem problema nenhum ser retângulo. A questão é que a gente tem que saber usar roupas que vão valorizar o nosso corpo e deixar a gente mais bonita, como ela faz. Ela procura marcar a cintura. Então, observe que as poses que ela faz, ela sempre tenta formar uma linha, sabe? Assim, uma curva. Então, ela dá sempre uma quebrada pro lado, pra poder fazer aquela curva na cintura. Fica muito legal. E como que o retângulo vai valorizar esse corpo? Com cinto na cintura. Já que o ombro e o quadril são harmoniosos, você colocando um cinto, ou você marcando bem essa cintura, usando pence, usando uma blusa mais acinturada, um vestidinho mais acinturado, você valoriza mais esse corpo. Você deixa essa silhueta mais harmoniosa. Uma coisa que a pessoa que tem esse biotipo retângulo deve evitar é roupa muito reta. Porque quem olhar vai ver uma tábua, né? Olhando assim de frente. Vai estar tudo reto. Já é reta, já tem as medidas muito proporcionais. Então, valorize essa cintura. Pense sempre assim, opa, o que eu tô fazendo pra valorizar minha cinturinha aqui? Aí você vai ficar assim, de bem, com as suas roupas e com o visual que você está vendo no espelho. Triângulo invertido é o seguinte. São pessoas que já tem o ombro mais largo, aí tem um pouco de cintura, mas o quadril é bem menor. Então, ela fica realmente esse triângulozinho invertido. Normalmente, as perninhas são mais finas, tá? O que a gente tem que fazer? Já que o destaque está muito nos ombros e o quadril é mais fino, geralmente tem pouco bumbum, nós vamos valorizar isso então. A gente vai procurar colocar roupas que vão dar mais volume nesse quadril pra ele ter mais volume e ficar em equilíbrio com a parte de cima. Então, por exemplo, evite usar babados em cima, evite usar ombro, usar amostra, sabe? Decote da transversal. Até que na transversal, tudo bem, mas assim, o ombro a ombro, ele dá mais volume ainda na parte de cima. Você pode até usar, desde que você coloque uma saia mais rodada, godeia, uma plissada, né? Pra poder trazer volume pra essa parte de baixo. Porque é importante você fazer o equilíbrio. Lembra que a gente quer trazer essa, aproximar o máximo que a gente puder, dá uma pulheta? Então, a gente tem que trazer volume pra parte de baixo. Pantalona é uma aliada. Calças que têm mais volume, mais larguinhas, que tenha bolso. Aí a gente já pode abusar, que tenha pence. Você pode, assim, usar sem dó. Evite calça, cigarrete, aquelas calças coladinhas, leve, que não vão valorizar o seu corpo. Vai ficar parecendo aquele o meu mavó de folha. Pessoas que têm esse biotipo. Angelina Jolie, Fernanda Lima, a Kate Milton, que é a esposa do filho do príncipe Charles. Então, observem que quando elas colocam roupas que valorizam o corpo delas, que aumenta o quadril, fica lindo. E muitas vezes a gente nem percebe que a pessoa tem aquele tipo de corpo. Por quê? Porque ela usa roupas que favorecem, que valorizam, que tornam o corpo dela mais harmonioso. Então, isso é muito legal a gente entender pra gente saber. Você vai colocar... Você já tem um ombro largo. Imagina se você coloca uma manga bufante. Se você coloca um babadão e coloca uma calça leg, uma calça coladinha. Vai ficar horroroso. Agora, pela mesma forma, se você já coloca uma parte de cima mais sequinha, escurece um pouco a parte de cima, aí você coloca uma saia mais rodada, pode ser até godê duplo, marca a sua cintura. Fica lindo. Ninguém vai perceber que você tem o quadril um pouco mais estreito e vai criar aquela harmonia visual quando as pessoas olharem pra você. Nós vamos falar agora do oval. Normalmente, por exemplo, mulheres grávidas se enquadram nesse biotipo. Pessoas que estão bem acima do peso também concentram bastante volume na região abdominal. Não quer dizer que a pessoa, por ela ser plus size, que ela tem que ser oval. Ela pode ser plus size, ser ampuleta, ser retângulo, ser triângulo. Você lembra que eu falei que não tem a ver com o peso da pessoa nem a altura? Mas, normalmente, as pessoas que são ovais, ela tem o corpo mais ou menos nesse formato mesmo. E na região abdominal é onde ela tem maior volume, destaque, podemos dizer assim. A Adele Cantora tem esse biotipo. Eu vou mostrar pra vocês também aqui aquela atriz da Rosorra Total. Eu esqueci o nome dela aqui agora, mas ela também tem esse biotipo. O objetivo pra vestir esse tipo de corpo é afinar silhueta, e marcar a cintura, afinar essa cintura. Só que a cintura, você não vai marcar ela no lugar que todo mundo marca, porque senão fica parecendo que tá amarradinho no meio. A gente vai marcar, por exemplo, quatro dedos abaixo dos seios, é ali que você vai marcar mais ou menos a cintura. O vestido envelope é um aliado. Quando você usa roupas que não são muito retas, muito justas, fica legal também, porque você dá uma sensação assim de um corpo definido, quando você usa um vestidinho levemente vazio. Use tecidos mais firmes. Evite usar, por exemplo, uma jaqueta, um casaquinho que quebre, que termine ali na região do abdômen, porque você vai estar chamando toda atenção pra essa região que é justamente o que você quer esconder. Então, por exemplo, você pode apostar numa terceira peça, que é um colete, um maxi colete, que é mais compridinho na altura do quadril. Ele vai criar essa linha imaginária na frente, que são as linhas retas, e a linha vertical cai muito bem, ela ajuda a alongar a silhueta. Então, fica bonito quando você coloca uma terceira peça. A pessoa que é oval, ela pode usar um decote V que fica bonito, ela pode usar um decote U que fica bonito, porque ela tem que destampar isso aqui pra valorizar mais esse corpo, pra colocar mais pele à amostra. Então, chama mais atenção pra outros lugares que não seja o abdômen. Uma boa opção é você optar por roupas escuras também. Não que você deva usar só escuro, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo, mas a roupa escura ela dá uma ilusão de ódio que ela fica legal também. Você pode colocar também uma blusa que vai mais ou menos até na metade do seu quadril. Nunca termine com essa blusa na sua cintura, deixa ela um pouquinho mais alongada, porque vai alongar a sua silhueta. Para o oval, fica muito legal também o monocromático. O que é monocromático, Simone? É uma cartela onde tem... Você vai usar, por exemplo, a azul. Então, a calça azul, a blusa azul, não precisa ser o mesmo tom de azul, mas uma azul que tem a ver com o outro, sabe? Como se fosse da mesma cartela. Então, pega azul e usa tudo azul. Pega vermelho, tudo vermelho. Então, o monocromático dá esse disfarce. Porque, na verdade, gente, a moda é assim. Você vai fazer uma ilusão de ótica. Quem olhar pra você, você não emagreceu nada, mas aquela roupa te deixou mais magra. Por quê? Porque está causando uma impressão. Quando a pessoa olha, ela acha que está. Então, o legal na moda é isso. É você entender qual é o seu biotipo. Quando você for comprar roupas, você procurar roupas que realmente valorizem o seu corpo. O objetivo desse vídeo é simplesmente provocar em vocês o pensamento. É vocês pensarem um pouquinho fora da caixinha. Primeira coisa, vamos descobrir qual é o nosso biotipo? Vamos lá, todo mundo tirar a roupa, vestir uma roupa de academia, ficar na frente de uma parede branca e fazer a foto. Faz de costa de frente. Tire as suas medidas, descubra qual é o seu biotipo. Isso aí é importante para você fazer boas escolhas quando você for comprar a sua roupa. É lógico, gente, que não existe uma regra, uma lei, tem que ser assim, não posso usar isso. Você pode usar o que você quiser, você é livre. O que você tem que entender é que você pode valorizar ainda mais o seu corpo. O que a maquiagem faz? A maquiagem, eu sou contra aquela que te transforma em outra pessoa. Ela tem que te realçar, te deixar mais bonita, não é assim? A mesma coisa é a roupa. Ela vai realçar seu corpo, ela vai valorizar você e te deixar mais bonita. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu comecei a falar com você sobre moda. A gente vai falar mais. Quero trazer convidados aqui também. Eu não sou expert, não quero saber mais do que ninguém. Simplesmente quero despertar em você o desejo e se vestir bem também. Então, Deus te abençoe, minha querida. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, de compartilhar. não esquece também de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, arroba Simone Salo Oficial. Um prazer ter vocês ali também. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Até o próximo vídeo, meus amores, se Deus quiser. Tchau!